Eu até não vou ler mais notícias populares porque ela só me elogia, ela tem uma cultura, ela tem uma maneira de colocar as coisas e no programa do Paulo Lopes ela tem uma sensatez que eu tenho inveja. Muito obrigada Silvia, estou muito honrada de estar aqui tomando uma caroninha com o Sérgio Malandro e uma coisa muito importante que eu achei que você estava dizendo era que o povo um dia vai te esquecer, eu não acredito nisso sinceramente porque eu acho que só um grande artista tem a capacidade de ter sempre um lugar no coração das pessoas, um lugar no coração de todo mundo e você é esse grande artista, o povo brasileiro nunca vai te esquecer, pode ter certeza. Bom, mas eu não vim aqui para te elogiar, eu vim para te fazer uma pergunta que eu acho muito importante para nós jornalistas, até dois anos atrás você realmente não dava entrevistas, a gente tinha acesso ao artista, não tinha acesso ao homem, você pouco se exponha. Então eu gostaria de saber o que mudou fundamentalmente no Silvio Santos, que hoje ele dá todas as entrevistas do mundo e se expõe como homem. Não, 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 você está enganada, completamente enganada. Por quê? Eu não quero virar retratinho de revista. Não, mas você fala com a gente, isso é importante. Não, não, é muito diferente, você está pensando, olha, a primeira entrevista que eu dei, quando os jornalistas chegavam perto de mim e diziam assim, Silvio Santos, vem cá, responde tal coisa, responde tal coisa. Eu respondia, perdi meu tempo e aí eles colocavam tudo diferente daquilo que eu respondi. Então se perguntavam para mim, qual é o prato que você gosta? Exemplo, uma pergunta que foi feita 10 mil vezes, eu dizia, eu sou carioca, eu gosto de arroz, feijão preto, bife com batata frita, que foi o que eu comi a minha vida toda. Não, não é possível. Você é rico, gosta de estrogonofe, tá bom, então coloca estrogonofe. Então eu, quando chegar o jornalista perto de mim, deixa eu falar, mas é o seguinte, fala o que você quiser. Você é jornalista, tem que preencher uma folha de papel branco. Ok, ganha a tua vida, faz o que você quiser, não vou telefonar nunca para o teu patrão. Nunca. Agora, não com a minha colaboração. Faz o que você quiser, diz o que você quiser de mim, não adianta eu te responder perguntas, porque você vai mudar tudo, porque você não é jornalista, é psicólogo ou psiquiatra. Então não dou, e não dou, e não vou dar, não vou dar. Mas como é que você tem dado, é essas que eu queria saber. Aí então veio o Mário Sérgio, da Veja, conversou com o Guilherme, do SBT, se comprometeu a fazer uma entrevista séria, após os pássaros feridos. Eu dei, foi sério, ganhou a minha confiança. Aí a Hebe ligou para a minha mulher e falou, ô Iris, tem que dar entrevista para o Estadão. Aí ele falou comigo, falei, não vou dar entrevista para o Estadão nenhum. Estadão nunca gostou de mim, e Estadão não gosta de ninguém, gosta do que está certo. Então se os mesquitas gostam do que está certo, quando eu erro, eles fazem muito bem em dizer que eu estou errado, eu não vou dar entrevista para ninguém, porque eu estou muito bem sem dar entrevista. Aí a Hebe falou, mas pode dar, ô Iris, fala para ele que o Luiz Imediato é um rapaz sério. Eu falei, pergunta para ela se ele é sério, por que não ri? Aí ele veio na minha casa com o Marcos Wilson, fizeram uma entrevista, gravaram, saiu tudo certinho, ganhou a minha confiança. Agora voltou o Luiz Imediato, eu dei uma entrevista. Veio a Folha, eu falei, não, não vou dar entrevista, só se o senhor Otávio Frias ligar para mim. Otávio Frias ligou para mim e até me deu o nome de um massagista japonês que vai massagear a minha garganta a partir de amanhã para poder relaxar as cordas vocais, e o massagista do Frias garante que eu vou ficar bom. E no meio da conversa falei, Otávio, tem aqui o Roldão querendo fazer uma entrevista comigo. Ele falou, deixa que eu tomo conta disso. Aí ele falou com a editora do Roldão, dei para as Folhas. O Nascimento Brito, o dono do Jornal do Brasil, o filho, ligou para o doutor Luiz Sandoval e falou, ô Sandoval, que é o presidente do meu grupo, o Silvio precisa dar uma entrevista no Jornal do Brasil. Eu dei para o Jornal do Brasil. Só. Não vou virar figurinha fácil. Não vou falar para jornalistas qual é a cor que você gosta, o que você acha da Maitê Proença, você tem medo da Globo, você quer contratar a Xuxa. Não. O jornalista que me entrevistar tem que ser sério, competente e tem que ter inteligência e sensibilidade para colocar no papel os meus bons e os meus maus pensamentos. Ele não tem que ser como não vai ser no SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Quem tem que investigar é a polícia. Jornalista que trabalhar comigo, aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão. Compra o jornal, na minha não. Na minha vai dar notícia só e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo, eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem dez coisas, erram três e os jornais e a televisão só encontram os três defeitos, não encontram as sete qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico, não. Conhece o inglês, o que fala inglês, conhece o inglês, não. Conhece o careca, ah, o careca, ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece? E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim. A inflação esse mês foi de 8%. Que coisa, não. Que coisa, não. E dá notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Faça como a imprensa americana. Porque na imprensa americana, eles colocam, Silvio Santos foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui, não. Na imprensa brasileira, me desculpem, os jornalistas, se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca, Silvio Santos é ladrão, para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. Nos Estados Unidos, a Carol Burnett foi chamada de alcoólatra pela revista Enquire. Enquire, Enquire, Enquire. Ela nunca foi alcoólatra, provou e recebeu 3 milhões de dólares de idealização. Nos Estados Unidos, houve um caso de investigação, que foi o caso Watergate, até hoje, discutido na imprensa norte-americana, porque jornalista não tem nada que ser investigador. Jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que, desde o faxineiro ao presidente da república, todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal. Ganhem uma concessão de televisão. E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos, como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu, então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador. Mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Fala.